É o estado maior, mané, tamo junto, acredita, essa é a tropa, alô Chiquinho, alô Danilo, alô Mário, alô Bugalu, Juninho e Kiko, tamo junto, é uma tropa só, alô Russão, é um monte da vacilação, é nóis. Hoje é o Tói, lá da reunião, mas foi da agonia, vai pegar os alemão, Piribolô, eu vou mandar sem dó, a turma da agonia, é o estado maior, não sou um soldado qualquer, forte abraço pro Galo, o meu mano Pico, e o Zuzu, tá aí, a agonia é o bicho, tá tudo monitorado, são mais de 30 anos de estado, alemão quando vê, começa a subir calçada, reunimos toda a rapaziada, e o Zuzu falou, atividade dobrada, alô rapaziada, tamo junto, forte abraço mesmo, é agonia, é o estado maior, é o largo do satém festa, alô Lúcio, tamo junto, mané, bem Deus. Hoje é o Tói, lá da reunião, mas foi da agonia, vai pegar os alemão, Piribolô, eu vou mandar sem dó, a turma da agonia, é o estado maior, não sou um soldado qualquer, forte abraço pro Galo, o meu mano Pico, e o Zuzu, tá aí, a agonia é o bicho, tá tudo monitorado, são mais de 30 anos de estado, alemão quando vê, começa a subir calçada, reunimos toda a rapaziada, e o Zuzu falou, atividade dobrada, é o estado maior, mané, tamo junto, acredita, essa é a tropa, alô Chiquinho, alô Danilo, alô Mário, alô Bugalu, Juninho, Kiko, tamo junto, é uma tropa só, alô Russão, é o bicho da vacilação, é nóis. Hoje é o Tói, lá da reunião, mas foi da agonia, vai pegar os alemão, Piribolô, eu vou mandar sem dó, a turma da agonia, é o estado maior, não sou um soldado qualquer, forte abraço pro Galo, o meu mano Pico, e o Zuzu, tá aí, a agonia é o bicho, tá tudo monitorado, são mais de 30 anos de estado, alemão quando vê, começa a subir calçada, reunimos toda a rapaziada, e o Zuzu falou, atividade dobrada, alô rapaziada, tamo junto, forte abraço mesmo, é agonia, é o estado maior, é o largo do satém, festa, alô Lúcio, tamo junto, mano, vem Deus, foi veio o Tói, lá da reunião, mas foi da agonia, vai pegar os alemão, Piribolô, eu vou mandar sem dó, a turma da agonia, é o estado maior, não sou um soldado qualquer, forte abraço pro Galo, o meu mano Pico, e o Zuzu, tá aí, a agonia é o bicho, tá tudo monitorado, são mais de 30 anos de estado, alemão quando vê, começa a subir calçada, reunimos toda a rapaziada, e o Zuzu falou, atividade dobrada,